E as escolas municipais, e a primeira melenda, enquanto em frente das condições, até mesmo carteira em algumas escolas não tem, e o ventilador também não precisa. Dessa forma, a gente tem apoio de toda a comunidade, porque todos que estão hoje na rua, é por você que não pode estar, você que está aí na loja, você que está no seu trabalho, nós estamos ocupando a rua, para que amanhã o seu filho tenha direito a entrar no Instituto Federal, para que amanhã o seu filho tenha direito de ter acesso à Universidade Pública. Nós estamos ocupando no Eje, para que o Conselho tenha o amanhã, então todos os ativos que estão aqui na rua, para que a saúde, ou seja, não estamos ocupando a rua hoje. Nós estamos ocupando todos os trabalhadores e trabalhadoras que não podem estar aqui, mas que também está no seu depósito e contribui no crescimento desse país. Infelizmente, esse governo corrupto, miliciano, não deixou as coisas avançarem. Eu também quero deixar um refúgio aqui, em relação a Rui Costa, com as universidades estaduais que não estão sendo diferentes em relação a Rui Costa. Então, a nível federal, estadual e municipal, a nossa educativa está do Cito. Mas tem um favor que o seu presidente. O seu presidente, não vou, não se 들고. Mas o seu presidente, não é o que... 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 Obrigado.